Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Aqui a gente, me encontrem no portão. Aí, aqui a gente, vocês estão conseguindo ver tudo aí normal? Não tá na mesma qualidade, mas... Ó, agora eu acho que tá dando. Nossa senhora, que viagem é essa, irmão? Vem, o couro tá comendo. Vem, o couro tá comendo. É tão gostoso atingir um inimigo aqui. Sim. Tá foda aqui! A gente, vá pra lá ajudar a aquela pessoa. Tá vindo, vindo, vindo! Vai, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Caralho, velho! Uhu! Uhu! Reanimei humanos, Zé! Reanimei humanos! Reanimei humanos! Reanimei humanos! Alguém confere o perímetro! Cuida das barricadas! Avisa as patrulhas para ficarem de olho nos retardatários! Alguns dos carnários escaparam! Eu não esperava outro ataque tão cedo! Tudo bem? Assim vamos ter que ir para outro lugar! Vem! Me ajuda aqui! Qual que é a história do The Division, Alan? Você sabe? Não sei não! Qual que é a história do The Division, Alan? Outra vez? Corre lá para o Pier! Não pode ser! 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 Cara, é macaquinho que ela montou ali e estava esquisito, hein! Porra! É um pedido de socorro! Com as coordenadas de Washington! Como é possível? Proxão! Todo mundo! Proxão! Alguém tem que ficar! Não podemos deixá-los aqui! Não sei o que foi! Mas temos que consertar! Senão, é o fim! Vou fazer o que posso! Vai! Viagem é essa, mano! O pau está torando ali! Uhum! Não valorizamos as coisas! Esperávamos café pela manhã! Esperávamos Wi-Fi grátis! Quando perdemos essas coisas... Sobrevivemos! Quando os celulares se foram, os trens pararam e a internet apagou... Sobrevivemos! Mas quando as farmácias foram saqueadas e os hospitais fecharam... A asma se tornou letal! Sem polícia para te proteger! Você tinha uma arma? E o seu vizinho? Alguns sobreviveram! E aí, Biluzão! Nós somos uma espécie resistente! Quando a sociedade caiu, achamos formas de continuar! E pela primeira vez em séculos! O que queremos também é o que precisamos! Diante do desastre, nós nos ajudamos! Criamos novas comunidades sobre as ruínas das antigas! Nos adaptamos! Sobrevivemos! Estabelecemos um novo normal! Mas há também aqueles que não constroem nada! Não criam nada! E elas, abusando dos fracos... Fizeram nosso mundo sangrar! Mas não estamos sozinhos! Alguns corajosos juraram nos proteger e salvar o que resta! Eles nos unem! Nos lembram de que somos um povo! Eles são nosso escudo e nossa luz! Mas se essa luz se apagar... Quem vai nos salvar? Caralho! O jogo é doido, hein? Agora eu entendi! Parece que é tipo a gente salva outra pessoa! Passaram sete meses desde a epidemia! Ah, tivemos que ver o vídeo de Stealth! Ainda vivemos com medo do vírus! O veneno verde! Mas que animação do caramba! Nossa! Olha o gráfico disso, velho! Sim! Muito bem feito o gráfico! Não, os meninos! Vou sonhar com a voz dessa mina! Certeza, pô! Vamos lá! O gráfico tá lindo, velho! As casas são tristes, ó! Mas os jogos do Ubisoft geralmente tem um gráfico bonito! Tem demais! Vários! A CIDADEIRA A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá né, dá um help Zé A CIDADE NO BRASIL 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 Minha joelheira Saquear tudo Ah velho, tem como saquear um monte de coisa Eu queria que quando eu mirasse fosse para a primeira pessoa Acho que não tem como não, acho que era o próprio jogo A não ser que sejam aquelas armas de tipo sniper em primeira pessoa Cadê esses caras velho? Hum Se você estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados Atenção funcionários do governo, a casa branca está sob ataque Não é um treinamento, não é um treinamento Por isso colocar o cenário da casa branca é foda Aí é top O Marcos caça muito gaiato Perguntaram que shampoo você usa para o cabelo Ah O Daniel Ferreira É o Sebo Uhum Não o cara mandou um vai tomar no cu aqui na cara dura Não 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 mano é nego de com força velho Eu tenho que avançar ainda Eu não tenho lança-granada ou nada Eu não tenho lança-granada ou nada Perguntaram Hum Olha! Olha os minis Mata... 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 vai, toma não Vou passar por baixo, tá ligado? Sou neném Munição É amiga Eu já ia sentar a bala nela Entrei numa quebrada diferenciada aqui, mano Base de operações Isso aí pra mim era a casa branca, mas... Não Entrando em área segura Eu gosto de ver as armas, os revólveres E pouco Casa branca descoberta Acho que controlamos a sangra merda E a artéria se voltou Vamos, vamos Preciso não sei o que Tá ok Então Deixa eu pegar uns bagulhete aí, fio Vende umas questões pra mim Umas lupas, ó Tem um monte aí, véi Hã? Não vai querer não? Você é mó vacaiada, hein, véi Novo aí dá pra pegar a arma de com força, tá? Não, todo mundo tá sofrendo ataque, véi Isso É você E isso é a capital Sou o Manny Cuido do rádio Imagino que o alerta da Division te trouxe aqui Muito feliz em te ver Deixa eu te mostrar o quanto a gente tá ferrado Desde que a JTF implodiu A cidade virou um playground pra um bando de assassinos Temos várias facções principais E um bando de aproveitadores que sugam os restos que ficam pra trás Algumas colônias de civis ainda estão resistindo a essa vilania Mas precisam de mais ajuda Especialmente desde que a rede da Division ficou inativa Essa é a Kelso Ela é uma das últimas agentes com vida em DC E vem operando a partir da colônia do teatro em missão prioritária Seria bom falar com ela Descer não, eu prefiro o Manny Se tem alguém que sabe como restaurar os sistemas É ela Ah, e se apresenta pros nativos enquanto isso Vai confortá-lo a saber Que tem um novo xerife na cidade Tem um novo xerife na cidade Desce as escadas e conversa com o intendente Ele pode te arrumar a tecnologia da Divina Você vai precisar de uma vantagem Tecnologia da Divina Aí sim, hein Coleia doido Subi de nível, fi Sou marombeiro agora Desbloqueio de habilidades disponíveis Pulso Torreta Polmeia Lança químico Escudo Drone Mina guiada Véi, tem uma mina guiada aqui, mano Tem noção do que é isso? Vagalume O que serve o vagalume? Fonte de habilidade Mano Eu vou de escudo O que vocês acham? Não tem como ir de escudo, não? Vontagem Ah, tá Ó Vou de escudo ou de toreta? Vou de toreta Toreta Mais ataque, né Véi Oi, véi A torreta Ela mata todo mundo, véi Ah, vai essa mesmo Toreta desbloqueada Vamos ver vantagens O que tem na vantagens? Tô lendo Tô lendo tudo Capacidade de levar mais coisa Não? Capacidade? Ah, não tem como Eu tenho que seguir isso aqui, ó Que bosta é isso? É um negócio que eu coloco Mata o cara já sozinho, tá ligado? Beleza Vista de pessoal Fim do tutorial Eu não tô aqui pra ler, não Tô aqui pra matar Beleza Só isso mesmo, né, ô Denilson? É nóis, Denilson Tamo junto Denilson é o cara das minhas armas Caraca, buluso Pesado Demorou Nóis, Denilson Cachaceiro Tomador de cachaça Eu tenho que ir pra hoje Borboleta rima com borboleta Aqui no seu bilô, véi É, certeza Ó, tem que ir lá no teatro Pá, pá, pá Pá, pá, pá Eu entendi tudo Eu vou aqui agora Ah, nível 2 A 7 4 e 8 25 a 29 Você tem noção? Se eu tiver no nível 2 aqui Trombar aqui Sem querer, véi Eu pego o nego do nego 29 e tomo pra dentro Véi, é um RPG Dead Division É um RPG, véi Eu apaixonei com isso, mano É um RPG de tiro Tá ligado? Entendeu a ideia? Vamos lá nessa colônia aí Eu sou o level 2 mesmo Tô pesadão, irmão Tô pesadão Tô querendo a tia das armas Onde é que fica, ô, Denilson? Tá ligado, não? Tia das armas é ótimo É A moeda lança granadas Essas coisas aí Quando é que eu vou? Uma coisa de cada vez As regiões por onde você vai passar São território dos rios São território dos rios São mal-humorados e mal-educados Sem falar que metade deles Se enchem de drogas Antes de cada batalha São perigosos e imprevisíveis Nessa ordem mesmo Também são um dos motivos Pelos quais as colônias Acham que não estamos ajudando direito Fizemos tudo possível Mas não foi o suficiente Toda a nossa reconstrução Depende deles Então sabe a confiança Que perdemos uns meses atrás? Temos que reconquistar E rápido Quando encontrar o Dessa Sawyer Líder da colônia do teatro Faça tudo o que ela pedia Isso vai ajudar bastante Tanto faz se acham Que a intenção é nobre Ou por interesse E o que resta de nós? A rede SHD é o motivo pelo seu relógio ter apagado Enquanto essa rede não estiver inteira Os agentes do país inteiro continuarão abaixo das suas capacidades Isso é inadmissível A rede é a base de tudo o que fazemos Precisamos dela, já Cara, aí eu saí do portão Ele já escutei um Quase volta Quase volta Ah não, é o cara Amigo meu Mete a cara, inocente Mete a cara Eu sou vida louca Nossa Deixa eu ver o que tem aqui Caiu alguma coisa Aqui é tudo Velho, eu tenho que aprender a mexer com essa fita aqui Saquear como lixo Saquear, comparar, trocar arma Saquear, equipar Entendeu? Ah, eu que pausar as habilidades Entendi Vamo lá, vamo lá Tá na contenção Tá na contenção Tá na contenção Tá na contenção Morou, morou Morou Tô cagando de medo Só eu e Deus E esse monte de morto Pode ir pra cima de uma vez É, até que eu tô conseguindo chegar lá de boa Puta que eu pariu, irmão Corre, 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 corre O cara não me viu, não Como é que eu vou pegar esses caras, Beg? São três, eu sou um, velho E agora? Mano, todos dois, todos três Nível três Vou catar o granadeiro primeiro Não, eu errei tudo É mesmo, é? Sabia não Acabou, foi? Sabia não O que que você tá gritando? Ele, eu cabo as barras Corre não, sou Corre não, vem cá Vem cá Eu não posso ficar botando a cara assim não Eu vou acabar morrendo Com certeza Ó, o cara tem com a Caralho Tô mostrando a cara Pra o cara atirar, pô Não, pô Eu dei foi mole mesmo Eu não vi o cara não Do nada Não foi ou não foi, galera? Você precipitou O cara que falou que acabou as balas Foi eu não, gente Os meninos tachan Que foi o meu personagem Que falou que acabou as balas Uai, o cara O cara teve grito Ele gritou Acabou as balas Eu falei É mesmo? Que legal Nossa, mano Tem a nega ali, ó Véi, vamos seguir minha trilha, né? Vamos mexer com Já trombei mais um Mano Esse trem aqui é pior do que a Zumbilândia Pior que o jogo de sobreviver Não, tem bicho pra tu quanto é lado Tem que é bom, pô Não tem gente pra matar Bora, dá pra passar batida Vou caçar confusão, não Bora Ó o rato aqui Tá sendo conservador É, tô jogando na conservação Eu sou sozinho, pô Não é igual lá no Far Cry 5 Que eu tenho a Chuchu Tenho o... Tem a equipe, tô ligado O Cheeseburger É só tu É doideus E vai pra Isso aí é fogo Véi, não tem como eu te escutar, não Então, por que que você não vem cá E conversa comigo Se quebrar no meio Caralho Eu gostei dessa aqui Eu não desperdiço bala Espera aí, como é que eu troco de arma aqui? Véi, tem como aumentar uma arma aqui? Não tem não Mesmo aqueles pontos de experiência que tu gasto na perícia de arma e esses negócios Ah, porra Aí, se liga Deixa eu ver O que que é DPN? Você sabe o que que é DPN? Não tem não Hã? Esse aí nem pra onde vai Ó, esse aqui tem ACR Vou de DP... Eu vou de AK De AK 47 Vai, vai, filho Aí Agora eu tô com AK E tô com a outra Agora sim Pô, peguei um AK, viado Sim Rapaz, será que eu não vou chegar lá hoje, não? Tá longe? Hum, ó Eu tô cortando a cidade, filho Eu escutei um barulho Todo barulho que eu escuto, eu fico doidinho Não! Corre não, senhor, você tá correndo por causa de quê? Véi, essa AK-47, ela dá 2,5,5 de dano, você tem noção? Você sempre pega os caras de 3 em 3 ou é a impressão minha? Não, é a impressão minha. Não preciso fechar, não preciso vim por aqui não. Não, o pau tá quebrando aqui, Zê. Eu tenho que proteger. Cadê essa mulher? Eu tenho que proteger essa mulher. Ela tá querendo acertar de 12, véi. Canela seca de longe. Doidona. Ela tá acertando de 12, canela seca, Zê. Nossa. Ela tá jogando que saco. Bora, bora meu filho. Nossa, achei que tava... Não, é que esse cara levantou que eu achei que ia dar nele um tiro. E aí, filha? Tá de boassa, então? Deixa eu tomar no seu cu, então. Morou. Já anotei a gente que a ajuda é burra, filho. Não é? Não, a mulher tá atirando de 12, véi. De longe. Olha, ele já é nível 4. Aí é ralado, hein? O que que foi isso aqui? Eu tenho que voltar ao trabalho. Que viagem é essa aí, irmão? Que brisa é essa? Que narguilhese que você fumou? Valeu pelo filme, Manny. Até mais, tio. Você vem pro jantar? Não, hoje não. Tenho que encontrar os amigos da guarda nacional. Eles estão com medo de serem convocados pra achar na quarentena em Nova York. Ok. A coisa tá séria. É a gripe. Você lembra da gripe suína? Todos se alarmaram à toa. Você vai ver. Em alguns meses, ninguém vai se lembrar do que foi a gripe do dólar. Que nem o bug do milênio. Bug do milênio. Você sabe mesmo fazer a gente se sentir velho. Eu tô zoando com você, mas... Eu não sei. Dessa vez não parece o tipo de coisa que some do nada. As pessoas tão com medo. E você sabe o que acontece quando as pessoas ficam com medo. Você se preocupa demais, garoto. Basta a carteira. É. Não tanto de brincadeira. De jeito nenhum. Falei perdeu, é perdeu o coroa. Socorro. Alguém ajuda aqui. Liga pra emergência. Rápido. Por favor. Aguenta firme, tio. Já era. Todo mundo morreu. 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 Fedeno. Você tá chegando na colônia do teatro. A mulher que lidera a área se chama Odessa Sawyer. Tenta não irritá-la. Teatro descoberto. Conseguimos chegar lá vivo. Interessante. E vou te ver. A cidade é um cara que ele conta. Não é o que nós vamos usar armadilheiros. Segunda. Olha só tem mulher top aqui ó. Você é doido. Olha Zé de boassa. Vim falar que aquela mulher aí é chata. Tá ligado? Sabe quem aqui é? Não demorou. É nóis. Nós montaram um balaco aqui cabuloso hein. Um. Eles tão vivendo em cima Zé. Caramba. Ué. Fica lá embaixo.